Para acreditar Ele tá encrencado, não podemos deixá-lo, né? Ele tá encrencado, 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 né? Ashley, né? Cuidado, né? Ele tá encrencado, né? Merda, né? Está encrencado, né? Tô bem, né? E aí, né? Agora, né? E aí, 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 né? Olha, tem uma estátua, né? E aí, né? E aí, né? Ashley? E aí, né? E aí, né? Ashley? E aí, né? 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 E aí? E aí, né? 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 E aí, né?